Olá, eu sou Márcio Borges, educador de teatro e de circo da Fábrica de Cultura 4.0 de São Bernardo do Campo. Neste vídeo, vamos brincar de ser animais. É tão legal ter um pet, ter um bichinho. Eu amo ver vídeo de bicho. Não sei vocês, mas eu amo ver vídeo de bichos. E eu adoro imitar animais. E aí, a gente vai brincar com a fisicalidade hoje. A gente vai dar corpo a esses bichos. Como é fazer, experimentar, ser um animal. Bom, o primeiro passo da nossa brincadeira é observar. Um bom ator, uma boa atriz, se faz muito a partir da observação, da escuta. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, se vocês tiverem um pet em casa, vocês já estão aí passos adiante, porque vocês já conhecem muito bem esse pet. Mas, a proposta agora é a gente ficar um pouquinho de longe, a gente dar uma aproximada. A gente vai observar os mínimos detalhes de como ele caminha, de como ele se alimenta, de como ele bebe água, de como ele reage ao barulho, de como ele reage ao toque, gosta de carinho, não gosta de carinho, é arredio. Então, para você que tem cachorro, gato, passarinho, papagaio, o bicho que for, agora é o momento de observar. Se você não tem nenhum pet em casa, corre para a internet, tem muito vídeo de gatinho, muito vídeo de cachorro, muito vídeo de macaco. Eu amo vídeo de macaquinho. Amo, amo. Então, agora é a hora de vocês observarem. Observar é precioso, porque a partir da observação, a gente vai começar a experimentar no nosso corpo. Tudo o que nós observamos, a gente traz para esse segundo momento agora, que é o da prática. Vamos ser os animais. Vamos trazer para o nosso corpo, emprestar o nosso corpo para comunicar esses bichos que nós escolhemos. Você pode experimentar quantos animais você quiser. A ideia é que a gente experimente tudo isso que nós observamos. Como é um cachorro correndo? Como é o cachorro caminhando? Como é o cachorro se coçando? Como é o cachorro alimentando? Experimenta. Brinca com as pessoas da sua casa. Chega com o cachorro lá perto da sua mãe, do seu pai. Imita. Vê qual é a reação deles. Às vezes, as pessoas, quando não esperam e isso acontece do nada, é muito divertido. Essa quebra de expectativa. Experimente aí na sua casa imitar um animal perto das outras pessoas e compra o personagem. Não se revela, não. Se puder gravar isso para a gente, vai ser muito legal. Dar vida a um animal a partir do seu corpo. Experimenta. Se puder, grava para a gente. Inclusive, se conseguir gravar a reação das outras pessoas da sua casa, pode ser muito legal. Eu já estou aqui super curioso sobre o que pode aparecer. Combinados? Então, bora lá. Até o nosso próximo vídeo. Grande beijo. Tchau. 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 Tchau.